Lê pra mim, Marinha, lê pra mim a história, por favor. Ah, tá. Tem uma pequena aldeia chamada Chanville. Os adeões estão se preparando para celebrar. Eu vou destruir! Caê! Oh, oh! Não pode ser amigo do vilão. Já falei pra você, não pode ser amigo do vilão. A gente é amigo. A gente vai salvar o Natal. Vamos salvar o Natal. Não, eu quero destruir. Vamos salvar o Natal. Mano, por que eu não tô cara trazer pra esse nome? Não sei, mano. Eu sou verde igual o Grinch. Olha aqui pra mim. Você tá me vendo aqui, ó? É Natal. Eu tô cargando ainda. Eu tô nem... Não, sai daí. Se esconda. Eu vi você, mas não faço, não. Eu aqui, ó. É véspera do Natal e a gente tá aqui pra salvar o Natal, ok? Eu aqui, ó. Tá me vendo aqui? Não, não. Não, tô vendo não. Eu vou destruir. Não vai, não vai. Você é amigo do Natal, beleza? Olha o meu tamanho aqui, ó. Eu sou verde. Olha o meu tamanho aqui, ó. Sério, é que? Tô no meu tamanho. Eu vou destruir, cara. Olha a decoração do Natal, ó. Ó, o cara já tá aqui, ó. Aqui, ó. Salva o Natal, aqui, ó. Deus comigo. Salva o Natal, aqui, ó. Galera, antes do vídeo continuar, gostando pra vocês da plataforma chamada Yaha, que é uma plataforma multiplayer de criação de conteúdo 3D que você pode jogar com seus amigos, galera. E você não precisa saber códigos avançados ou mexer em servidor. Essa plataforma é muito legal. Além de ter muitas ferramentas legais, você ainda tem componentes e muitos itens inteligentes que você pode criar seus jogos e minigames. E uma coisa incrível também, galera, que é multiplayer. Multiplayer você pode jogar com o pessoal, pelo computador, jogar com seus amiguinhos. Cara, é muito legal isso aí. Você pode jogar a qualquer momento, jogos se você criou ou jogos de outras pessoas que são muito bons e que você pode testar e jogar com a galera. Por exemplo, eu tô aqui no aplicativo, eu tô numa moto e eu quero botar som nessa moto. Só basicamente colocar um som. Eu vou adicionar um componente aqui de áudio e isso já tá incluso no aplicativo. E tem vários sons diferentes que eu posso adicionar. Por exemplo, botar esse aqui, ó. Voltar. Pronto. Tá, eu vou colocar aqui. Quando tocar um play, tocar na máquina, ele vai tocar o barulhinho, beleza? Agora, vamos lá testar. Ó, tô com o bonequinho aqui, chegando perto. Vamos lá. Me aproximar aqui, ó. Já dá pra ouvir aqui, ó, o barulhinho aqui já, ó. Ó. Mas peraí. É o barulho quando eu tocar na moto. Vamos ver então. A moto agora vai tocar o barulhinho. Ó, o barulhinho. O barulhinho que a gente acabou de colocar, galera. Isso é muito legal. E além disso, galera, eles também tem um canal da Twitch onde postam tutoriais pra você quiser aprender como mexer na plataforma. Aproveita e segue lá, galera. Tem muita live aqui. Já tem três lives aqui, basicamente, pra você assistir. Tem muita coisa legal na Twitch, tá ligado? E também o YouTube, que tem mais conteúdo ainda. Você pode ver aqui na aba, scrollar aqui embaixo, ó. Tem muito conteúdo. Você vai aprender aqui coisas do Yahoo, que é uma plataforma muito legal pra você mexer. Não esquece, galera. É sério. Usa o QR Code aqui. Bota o celular aqui. Usa o QR Code. Usa o QR Code. Usa a máscara do QR Code. Ou também clica no link da descrição ou no comentário. Vai estar em... Um pontinho. É isso, galera. E vamos lá pro vídeo. Não, pare de bater. Ó aqui, ó. Você vai ver o Natal aqui, ó. Eu não vou nem ajudar. Coloca a decoração na árvore. Coloca a decoração na árvore. Eu não vou ajudar, não. Eu não vou ajudar, não. Não, não. Não ajuda. Eu vou dar paulada. O Grinch, o Grinch, você é amigo de quem ajuda o Natal. Eu não ajudo, não. O Grinch não gosta dele. É pro seguinte, mano. Eu vou explicar pra você. Você quer ver o Grinch? Eu quero. Então, se ele não construir o Natal, não vai ter Natal. O Grinch nem vai sair de casa. Eu não vou... Olha, eu vou ficar aqui, ó. Eu tô dando paulada em você pra vocês fazerem. Não, mas tem que dizer, mano. Se você atrapalhar aqui agora, o Grinch não vai vir. Porque não vai ter todo jeito, entendeu? Então, você não vai ver o Grinch. Você vai vir aqui à toa. Você viu até aqui e não viu o Grinch. Eu vou botar só um ali em cima pra dizer que eu contribuí. Mara, falta 20 segundos. Eu ia perder o primeiro minigame, Mara. Eu não tô nem aí. Eu quero destruir. Vou até dançar aqui, ó. Pra mostrar como eu tô de boa. Meu Deus do céu. Você é inimigo do trabalho em equipe. Eu sou inimigo do Natal. Ih, olha lá. É, olha aqui na minha cara. Eu sei por quê. Sabe por quê? Fazer aniversário em dezembro. Ei. Não ganho presente de Natal em medo. Com o Natal ganho um só. Aí você tá me ofendendo. Não, eu nasci em dezembro. Eu nasci em dezembro. Eu ganho a dois. Eu não tô falando isso, não. Olha, você falou assim. Ainda terminamos. Ainda tem dez e dois. Calma, calma. Ó, ó. Calma, vai acender a luz. Você tá animada. Eu nem, eu nem. Você tá certo? Vamos fazer a contagem de três. Conta mesmo. Vai explodir a árvore, ó. Um. Explode. Dois. Vou me afastar isso aqui. Explode a árvore. Ó, mas se for explodir, tu vai ficar perto por quê? Ih, acendeu. Ah, tá. Eee, tem Natal. Abraço aí, ó. Agora tu vê, parece um alvo gigante aqui no chão, né? Deixa eu mover aí, então. Ele destruiria o Natal comigo, seu chamado. Não iria. Aqui, ó. Não iria que ele ganhe presente? Eu vou dançar do lado do meu amigo. Ele é meu amigo. Ficou na minha mão aqui, ó. Fica na minha mão aqui, ó. Fica na minha mão. Fica na minha mão aqui, ó. 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 Com açúcar, água com açúcar. Eu desço esse... Ó, tá olhando aqui? Eu desço esse bastão aqui em você. Tá me entendendo? Ó aqui, que eu bato em tudo. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá se contegando? Vou sentar na cadeira verde do grito. Meu irmão, meu apelido é meteoro, tá ligado? Oxi, vou quebrar tudo, meu irmão. Foi no comandão? Foi no comandão. Tomara que esteja venerado esse chocolate. Ah, não. Quem bebeu a bebida com... Quem bebeu o amendoim? Quem bebeu o amendoim? Não, é a bebida com o amendoim. Eu sou alérgico ao amendoim. Quem fez? Ah, o chocolate quente com o amendoim. Do outro lado da montanha... Do outro lado da aldeia, no topo da montanha... Deu uma montanha. É o malvado Sr. Grinch. Yeah! Eu li três da minha frase errada, velho. Impressionante como eu li errado as coisas. É! Olha ele lá. Olha ele. Eu odeio essa hora, esse tempo do ano. Todo mundo é tão feliz. Yeah! É, velho. Mas não. Mas não o quê? Eu faço questão de ter pra dar o que chegar. Nesse ano, não! Eu não vou deixá-los celebrar. Não, eu vou interpretar o Grinch aqui. Cala a boca. Eu vou roubar o Natal. Vai nada! Enquanto eu estiver aqui, vai ter Natal. Eu ajudo ele. Eu ajudo ele. Vai ter Natal. Vai ter Natal. Depender de mim vai ter Natal, não. Olha aqui pra você que não vai tomar aqui, ó. Tô tomando já, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Bom, vou mandar ele treinar, né? Vou mandar ele treinar, né? Olha aqui, ó. Na minha cara. Verde, 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 verde. Não, o verde é cor do Grinch. Vermelho, vermelho, vermelho. Verde, verde, verde. Vermelho, vermelho. O que é errado? Vermelho, mano. Vermelho, bota o vermelho aí. Verde! Tudo certo? Calma. Não, não, não. É tudo Grinch aqui, mano. Grinch. Vermelho é cor do Grinch. Vou até assistir Grinch hoje pra dormir. Droga, foi vermelho. Que ótimo. Uê, vermelho. Não, isso é verde, mano. O treinó é verde. Olha aqui do lado, verde. O acento é vermelho. Não, só o acento, né? Mas não perguntou. O acento ou o treinó? Ah, o treinó é verde. Eu bato. Eu quero ir na frente. Vai lá pra trás, por favor. Tá bom. Ih, a menina pulou. Não pula. Meu Deus, meu Deus. Que perigo. Meu Deus. Meu Deus, a menina cai do lado. Meu Deus. Meu Deus. Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou. O treinó é verde, capotou lá no fundo, né? Game over, game over. Já perdemos no início. Game over, game over. Fique fora. Onde estou chegando. Papai chegando. O que? O papai estou indo. O papai estou indo. Estou indo. Estou indo, pai. Estou indo. Estou indo. Estou indo, pai. Então é hora de... Essa é a torre do Grinch. Torre do Grinch. Ah, não. Eu li tudo errado aqui. É a caverna do Grinch, tá? É torre, irmão. Essa é a torre, tá? Caverna. Ele pode ter uma caverna, mas essa aqui é uma torre. Ele pode ter a caverna no final do ano, assim, mas... Ele mora na montanha, né? Mas vamos lá. Deve escalar, nem o outro humano entrou aqui. Ainda bem que eu sou um dinossauro, né? Ah, mas eu não castei o Grinch. Como é que é o filme do Grinch? No final de vira do bem? Ele ganha. Sério? Não tem Natal? Ele destrói o Natal. Ele cospe nos presentes. Vamos lá. Eu acho que você viu um negócio errado aí. Ele é bonzinho. Ele é bonzinho. Olha o corrente ali. Olha, tem um lobby dentro da caverna do Grinch, ó. Quem diria. É, tem que escalar, né? Quem diria, né? Isso é incrível. Olha aí, Lucas. Um lobby sem helicóptero. Tu consegue? Acho que eu vou comprar o helicóptero, peraí. Como? O que é deitado? Aqui tem cinco pessoas e só tem nós três aqui. Pois é, amigo. Esqueciado, rápido, suba, pra ele não ficar enterrado. Não corre. Tá, mas que eu tô bebendo água. Já era. Acabou, acabou. Não vai ver o Grinch. A Marinha não foi ver o Grinch. Oxe, eu tô na frente. Eu sou o primeiro, fala pra ele, oi. É mesmo? Na frente, olha isso. Olha o direito aí. Eu queria tanto... Eu tô na frente aqui, viu? Tá, não. Na minha visão, eu sou na frente. Na minha visão, eu sou na frente. Na minha... Oxe, tá maluco. Eu tô, é doido. Oxe, na minha mesmo é quem não tá. Eu derrotarei o Grinch. Olá, Grinch. Morreu. Morreu, morreu, morreu. Não, para, 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 morreu. Morreu, morreu, morreu. Nem precisa ir mais. Para, 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 para. Morreu, morreu. Você machucou o Grinch, você vai se ver comigo, cara. Eu caí. O chão subindo ali, vai cair no, vai cair no. Vai cair no, vai cair no. Aqui, o Grinch. Isso exploda. Grinch, cadê você? Ele vem não. Eu vim aqui só pra te ver. Não vem não. É o Meet and Grinch do Grinch. Eu tô aqui pra ver o Grinch. Não vai ver não, não vai ver não, não vai ver não. Olha, quando ele vier aqui, ó. Grinch não vai ficar pato. É sempre assim, galera. A gente começa o jogo com 35 pessoas. Acaba eu, a Mooncase e a Opisola Aleatória. Aí daqui a pouco a Opisola Aleatória vai morrer. Vai ficar eu, a Mooncase com 30 mil Robux. Eu e nossos Robux. Vamos, Grinch. Abre aí. Nós conseguimos. Vamos entrar. Calma, você tá muito animado. Agora por que a gente tá enchendo o saco do Grinch, hein? Fala pra mim. Porque ele quer acabar com o Natal. A gente vai impedir antes que ele ataque. Eu quero que ele destrua mesmo o Natal. Não, estoura o quadro do Grinch. Olha só. Deixa eu ver o que eu vejo aqui nesse... Olha, tem uma árvore do Natal. Não consigo ver nada aqui. Eu acho que o Grinch gosta do Natal. Esse é do cachorro dele. Nós somos os primeiros humanos a vir aqui, Moon. Hum... Eu escuto passos. Não, ele tá aqui não. Eu tô do seu lado, Grinch. Certo no armário, Moon. Não posso. Eu vou abrir a porta pra ele. Ah, Moon, ele vai entrar e vai morrer, Moon. Não. Tá com 100 Robux aí? Grinch. Dá pra ver ele daqui de dentro, Moon. Rápido, Moon. Ok. Dá pra ver ele daqui de dentro. Só por causa disso ela ver, mano. Uxi, meu Deus, que susto pra mim ele entrar daqui. Eu fiquei que susto. Sou eu. Não, o Corrente então depois. Grinch! É o Grinch. Fala baixo. Grinch! Moon, é... Pega ele aqui. Grinch! Moon, fala baixo, Moon. Fala baixinho, senão ele vai ouvir a gente, entendeu? Espera aí que eu vou lá falar com ele. Fazer o plano, fazer o plano. É hora de eu fazer o meu plano. Vamos ouvir tudo, Moon. Vamos ouvir tudo e a gente vai impedir, entendeu? Eu vou ajudar ele. Aqui estou, Moon. Todo triste enquanto o Chainville está celebrando um feriado. Não, não. Não vai estar não. Eu vou estar aqui trabalhando. Porque a cabeça dele parece uma melancia. Eles têm chocolate quente, festas, eu não... nem me convidam. Não vai chamar não, o cara achava. Ele é legal, tá na boca. Então, enquanto eles estiverem dormindo, eu vou me vestir de Papai Noel. Santa Claus, hein? Ei, vai dar errado isso aí. Como que é isso aí? Não, eu sou o Witch. Não, não. Esse aí é você. Então, com eles acordados, estarão tristes que perderam todos os seus presentes. Tá maluco? Bora, o Grinch. Eu? Aqui, ó. Minha bolinha caiu. Foi tudo. Por que você soltou a bolinha? O que foi isso? Meu Deus, ele ouviu. Quem está no meu armário? Eu sou a sua fã, eu sou a sua fã. Eu sou a sua fã, o Grinch. Muito bem. Eu sou fã. Nós fomos pegos. Fiquem calmos e me deixem falar. O Corrente vai falar com ele. Vai lá, Corrente. Vai tomar uma surra. Eu achei pôr. Calma, calma. Oi, senhor Grinch. Nós esperamos na floresta e viemos aqui ficar aquecidos. Desculpa, rapi. Desculpa. Tu vai ser o primeiro a morrer. Sim, nós estamos saindo agora. Tchau. Não, tão rápido. Ih, rapaz. Vocês ouviram o meu plano. Verdade, muito ouviu. Quem mandou ouvir o plano do Grinch, meu amigo? Eu falei que não era pra ficar ouvindo negócio desse, ficar quieto. Ah, não vai não. Com eu aqui? Vai nunca. Todo lado dele. Não, você para com isso aí. Nunca, nunca, nunca que eu vou perder. Oi, João. Eita, pica. Eu quase vou ir. Olha, João. Como é que vai, meu amigo? Ah, você é o Grinch. Não, eu sou o Grinch. Que perigo, meu amigo. Ah, meu amigo. Não acha que eu mataria-te? Vai descobrir como é que eu mexo bem aqui, porque eu mexo muito mal, viu? Eu achei péssimo aqui. A movimentação do Grinch está altamente limitada. Meu Deus, você é o Grinch, mano. Vem cá, brother. Meu Deus. É óbvio que eu sou o Grinch. Você acharia que eu seria o quê? O tempo todo. Vem cá, meu chapa. Você sabia que ele estava no guarda-roupa, mas você encontrou o plano. É, vem cá, meu chapa. Eu estou bem de boa. Vem cá, vem. Ai, 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 ai. Vem cá, meu chapa. Vem. Ai, 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 ai. 3% da vim, 3% da vim, 3% da vim. 3% da vim, 3% da vim. 3% da vim, 3% da vim. Eu não sabia que ele teria matado vocês, mas foi muito difícil. Eu fiz um novo amigo. Você é amigo do Grinch agora? Não. Fiz um amigo. Não vou te mostrar ele não. Não, espera. Eu tenho matado vocês. Ah, o Rodolfo. Não, não. Ele só fala que ele é amigo do Grinch. Ai, caraca. Você não é o Rodolfo. Converse com ele não. Converse com ele não. Converse com ele não. A Rina. Enquanto você dorme, ele é girando, girando. Vou dar ruim do seu lado. Dormi com ele, dormi com ele, o Brossag. E ai, João, beleza? Ah, não vou fazer uma armadilha. Não é pra dormir não, tem que salvar o mundo. Esqueceu. Eu não quero salvar o mundo não. Eu tô ao fim não. Não, vai salvar. Eu quero que você exploda. Não, você não tá louco? Uma hora depois. Já dormi já. Depois é muito tempo, já dormi já. Sexta o som já. A armadilha que a gente fez, vamos pegar ele agora. Não. Pera aí. Você sabe que eu sou o Grinch, né? Tô ouvindo tudo. Mas se o Papai Noel caia aqui no caso, não for o Grinch? Não, como eu tô de boa aqui em cima. Mas se o Papai Noel cair, não for o Grinch? Pois é, tomara que caia. O Papai Noel é velhinho. Tomara que caia. Olha lá, baixo, baixo. Olha o Rudolfo. Oi, Rudolfo. Ah, ele tá falando contigo não. Eu sou o meu. Eu prefiro o Grinch mesmo. Que se dane. Vai dormir desse lado, eu dormir aqui, tá ligado? Fica tranquilo. Durma com os olhos bem fechadinhos. Tudo em óculos escuros. Você nunca vai saber se eu tô dormindo ou acordado. Durma, com os olhos bem fechadinhos aí. Tô com óculos escuros. Tô postado do Grinch pra postar acordado. Tu ronca, brother. Eita, o Grinch. Eita, vai, peraí. Isso foi o Papai Noel disfarçado de Grinch. É hora de roubar o Natal? É, esse é o Grinch mesmo. Ah, Papai Noel, vamos com calma, hein. Ô, Grinch, vamos com calma. Não, Grinch, olha pro chão. Grinch, não! Vencimos. Perdeu, amigão? Tá triste aí, amigão? Tá triste aí, amigão? Tá triste aí, amigão? Tá triste aí, amigão? Eu te bato, hein? Fala assim com ele, não. Tá triste aí. Ó, aqui, ó. Essa árvore do Natal com o chão de espada. Eu te arrebento. Ó, aqui, ó. Eu te arrebento. Deixa o Grinch fora disso. E escumba aqui, ó. E escumba aqui, ó. Isso aí tu não faz, não. Aqui, ó. Eu tiro você daí, pega na minha mão. Aí tu vai junto. Eu tiro ele. Ok, vai dormir, vamos dormir, então. Ah, é? Ele vai deixar ele aí? Sim. Então tá bom. E aí, brother? Deitou do meu ladinho, foi? Opa. E aí? Não sei. Ah, o Grinch ali, ó. Oxi. Como é que ele fugiu? Eu ajudei. Como? Eu dei a mão pra ele. Crianças bobas. Crianças idiotas. Eles caíram nessa, mas eu não caí em nada. O que caiu foi ele. É, meu amigo. E o Grinch roubou todos os seus presentes. Meu Deus, Mara. O quanto é isso aí? Eu ajudei ele. Peguei ele agora, mano. Boa, Grinch. Não, corrente. Não deixe isso acontecer. Onde estão os nossos presentes? Eles foram... Eles se foram... Muito bem. Missão cumprida. Vamos, Grinch. Perdeu o ingresso do show da Aurora Queta e dá. Adeus, João. O Grinch já me deu. Perdeu o foneiro, amor. Oi? Calma. Você vira carvão só depois. Ó, presentes, irmão. Ei, tem meus presentes. Não, tem presentes aqui também. É, eu tenho que seguir os presentes pra caverna do Grinch. Vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Tô aqui contigo. Vamos, Grinch. Tão chegando. Não, você não é amiga dele, não. Já falei pra lá com isso aí. Amisada errada. A trilha do Grinch, tô comendo um monte de presentes, irmão. Melhores amigos. É muito presente que ele roubou. Aqui, ó, Ludov. É meio jué. Opa, pra lá. Siga o Chen. Ah, não, 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 não. Ah, não. Ah, não, 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 não. A gente veio pra lá pra vir pra cá. Não, não, não. Para, Chen, bora. Ele não peça comigo. Vamos, vamos. Será que... Não é aquela loja de comprar roupa? Hã? Não é aquela loja de comprar roupa, Chen. Chen? É Chen o nome? Chen. Chen. É Chen. Ah, tá. Ah, tá. Olha, ó. Tô vendo aqui, irmão. Tô atrás do correndo aqui, viu? Você vai vir hoje? Tô indo, tô indo, tô indo. O Rudov tá na frente ainda, ó. Esse, ó, vai aqui, ó. Manda pro pai. Ai, ai, peraí, não é essa visão não, pô. Peraí, pô. Do nada manda essa visão pra mim. Ai! Meu Deus, que fracasso. Eu queria matar vocês e eu acabei morrendo. Duas vezes já. Como assim? Eu paguei pra reviver e eu vou ter que fazer o negócio... Ah, não, já fiz. Imagina tu voltando. Deus, me livre. Não entre, não. Tem uma placa escrita, não entre. É, já tô entrando. Vê se embora. Cadê aquela menina que tá com a gente? Tu acha que ela sobreviveu até aqui? É. Já falei. Fica no... Entra 10 caras. O Grinch não vai conseguir, não. Eu vou só anotar, ó. Sob isso eu vou. E eu vou destruir. Não vai aqui, ó, aqui, ó. Ó o Rudolf aqui comigo, ó. Então, eram quatro pessoas. Eu e o Rodolfo. Ó o Rodolfo aqui, ó. Ó o Rodolfo aqui, ó. Aqui eu contei pra arrebentar o Rodolfo. Minha espada brilha. Eu te arrebento. A entrada do bunker? Não, o Grinch tem um bunker, mano. O Grinch tem tudo. E só não tem amigos. Tem eu. Não tem. Tem eu. Não é, não é. Eu sou amigo do Grinch. Qual o sorrnome dele? É só Grinch. O sorrnome dele. Não é só Grinch? Não tem sorrnome. Ele tem sorrnome, sim. É só Grinch. É, é. Não. É só Grinch, não é sorrnome. Opa. Acho que vai ter um boys Grinch muito grande. Olha quem tá chegando. Pode vir, Daddy. Olha, nossos presentes estão aqui. João, sabe que você tá sozinho nessa batalha que eu não vou te ajudar. Sabe que o tamanho dele é o dobro da gente, né? Você tá ligado que eu não vou te ajudar, né? Não, faz comigo, não. Vai, Grinch! Faz comigo, não. Eu teria que ser um herói mais uma vez. Foi lá mesmo, eu vou ficar aqui no cantinho. Eu me escondo aqui no cantinho. Quero ver você matar sozinho. O herói está online. Vamos já dar esse Grinch, galera! Quando você me chamou por isso, você estava ciente. Vai ter Natal, sim. Eu seria o guerreiro que iria salvar o mundo. De que eu jamais ajudaria. Eu vou salvar esse mundo, Munkase. E você não bota fé em mim? Eu irei salvar todos que... Vamos atacar! Peraí, meu. Ah, tá. Será o Grinch. Não, eu tô de boa. Olha como eu tô de boa aqui. Você pode perder, mas eu também nunca vou perder. Porque eu já tô vendo quem vai vencer. Você tá sozinho, tá? Nessa batalha aí. Sozinho não, Mara. Eu tenho o Rudolf e a galera que tá comigo, tá ligado? Ninguém tá contigo. Galera que tá comigo, comenta. Eu estou contigo. Galera que tá com a Mara, comenta. Eu estou com a Mara. Eu estou com a Mara! Eu estou contra o Grinch! Vamos dar o Grinch! Olha, você quer comentar, tá sem a Mara? Vai ter dois anos você ganhar pra gente Natal, tá? Eu vou dar presente Natal! Não vai dar? Tu não dá nem biscoito, mina? Vai, eu estou com a Mara! Esse daí, galera, não vai acontecer, tá ligado? Vocês vão ficar dois anos pra ir no Natal. Mas tudo bem, aí a cara não faz a aposta. Meu amigo, calma, é o mentiroso daqui. Bora, Grinch! Não, isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Acaba com ele, Grinch! Vamos, eu não tô dando nele, não. É, pois é, Anil. Ah, tá, tô conseguindo. Meu Deus, só dei e machuquei ele. Meu Deus, Mara. Meu Deus, temos um problema muito sério aqui. Eu não quero sua ajuda. Então tá bom. Só que, ó, não pedindo sua ajuda aqui, ó. Tá, eu e o Rudolf aqui, ó. Vai na fé, você e o Rudolf. Eu mesmo vou essa vez aqui. Muito bem. Rudolf, ajuda aqui, Rudolf. Olha como eu tô de boa. Olha pra minha cara aqui, ó. Rudolf, Rudolf, dá dano? Meu Deus, tem que, tem que, tem que, a espada não dá dano. Então, foi só uma rena, viu? A espada decorativa. É, amigo, vai de bastão, vai. Tem que ir bastão. Então, a melhor eu tô batendo um bar... Não, 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 não. Você vai dar um tal de zero dano, galera. Eu vou ter que nadar aqui, ó. Vejam, se eu sou incapaz de bater no ambiente amanhã, você consegue. Né? Tá arrasando aí, viu? Ok, ó, já foi, ok, ó. Só numa, só numa. Ah, Mara Luiz. Umas três vezes... Opa, quase que eu morri. Vai ser uma mamã mesmo, mas eu tô torcendo pro Grint, né? Tudo bem, tudo bem. Se eu torcendo, não importa. Não importa que eu vou salvar o Natal, tá ligado? Que destrua. E tu não vai ganhar um presente, tá ligado? Não por culpa sua, tá ligado? Mas por mim, entendeu? Certo, vai lá, meu babã. Vai lá, vai lá, vai lá. Estou olhando aqui enquanto ele te destrói. Esperando que ele te dê uma pesada. É, já deu já na nossa amizade. Ainda bem. Vou meter na tua cabeça aí. Vai cair na sua. Duas vezes só é o grande dele. Nessa aqui, ó. Já vai se despindo, já falando. Ah, amigão Grint, eu gostava tanto de você e tal. Já vai se despindo aí. Se eu pudesse, eu bati em você. Saiba disso. Não pode, né? Não pode, né? Que pena, né? Se eu pudesse, eu te arrebentava. Que pena, né? Aqui, ó. Já vai se despindo, falando. Ah, tchau Grint, foi bom, tal. O Grint nunca morre, tá? Não, a vida dele é embora aqui. Ele não morre. Isso aí é só ensinar. Vai falar essa vida aí. Ensinação. Ih, gente. O teclado descarregou. Como é que o teclado descarrega? Ele tá de boa. O mouse não. O mouse não. O mouse não. O mouse tá de boa. Aqui, aqui, ó. Olha a maravilha dele aqui, ó. Só descendo, só descendo. Eu tô nem olhando, cara. Ele vai roubar o Natal no que vem. Não vai, não vai. Eu vou estar aqui. É, né? Eu vou estar aqui em massa. Eu tô bem, eu tô bem! Meu Deus, um seis meteorosinho. Tu viu como eu tô bem? Eu tô com déficit da minha vida. Tu viu como eu tô bem? Tu viu o quê? Tô bem. Não, eu vi. Caiu e sofreu ali. Eu acho que agora, galera, vai ser o fim dele, hein? Não, não tá longe aí. Falta um pouquinho. Tá longe, viu? Tô olhando aqui. Tô olhando aqui e tô achando longe, viu? Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Ai, Grinch. Sozinho eu só vou no Natal. Porque tem algumas pessoas, sabe? É. Não gosta muito, sabe? Olha como eu fiquei aqui, ó. Olha como eu fiquei aqui, ó. Olha aqui como eu fiquei aqui do lado. Aqui, ó. Aqui, ó. O Grinch aqui, ó. Olha o que eu faço, ó. Olha o que eu faço aqui, ó. Tô vendo não, tô vendo o Grinch aqui. Tá morrendo. Olha aqui, olha aqui. Não conseguiu não. O Grinch aqui, ó. Olha ele bem, olha ele bem. Acho que na próxima, agora, galera, agora vai ser o fim dele. Acho que não, hein, amigo? Adeus, Grinch. Não vai. O quê? Ó aqui, ó. Tá maluco? Aqui, aqui, ó. O que eu faço? Botou aqui, ó. Aqui, ó. O que eu faço? Botou aqui, ó. Porque mesmo que você mate o Grinch, eu ainda vou estar vivo. Elebrou você. E eu vou destruir o Natal. Você não tem poder aqui. Você não tem poder aqui. Eu tenho. Olha aqui, meu poder. Ó aqui, ó. Cadê o teu Grinch aqui? Eu vou destruir mesmo assim, ó. Ó aqui, ó aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha o que eu faço. Não, olha o teu amigo falando não ali, ó. Olha o que eu faço, olha o que eu faço. Nós conseguimos. Obrigado, Mara. Nós conseguimos falar de roubar o Natal. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pegar os presídios de volta. O quê? Tu não mandou uma dessa, não. Tu não mandou uma dessa, não. Isso aqui, olha aqui. Olha o que eu mando. Olha o que eu mando em seguida. Ah, não mando, não. Vou mandar em seguida. Aqui, ó, em seguida, em seguida. Oxe, ok, ok. E esse aqui, em seguida? Ok, ok, ó. Nós realmente conseguimos salvar o Natal? Você vai ver sim aqui, ó. Você vai ver sim, ó. Não, 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 não. É, vai ver sim. Não vou ver, não, não. E agora, agora? É, aqui, ó. Sim, nós salvamos. Todos nós juntos salvamos. Não, não. Sai daí, sai daí, sai daí. Tá trabalhando aqui embaixo. Não, trabalhando embaixo aqui. Trabalhando embaixo aqui. Isso mesmo, nós conseguimos. Olha, tem um coisa importante aí. Eles sempre vão. Esse papinho, meu. O Natal, né, sobre presentes e... Presentes. É sobre estar junto com amigos e familiares. Não, não. Tá tocando o seu coração, meu? Tá tocando o seu coração aí, meu? Não. Tá tocando o seu coração aí? Não. Tá tocando o seu coraçãozinho aí? Não, tá não. Então, queria convidar o Grint passar o Natal com a gente. Pois é, amigo. Talvez não goste do Natal porque ele estava sozinho. Convidaram o Grint. Trazer um presente pro Grint também seria bom, né? É. Obrigado, Mara. Essa coisa você vai fazer. Ninguém deveria ficar sozinho durante os feriados. Ó, você é muito fofo, hein? Você é muito fofo, hein? É o Grint, né? Até o mesmo Grint. Olha aí, galera. Fofinho, né? Vamos pro final errado agora que a gente perde. Foda que não. Ó, o Grint é do lado. É o Grint, não. É o Grint. É o Grint. É o Grint. Eu falei, o Grint. O Grint é tu, é? É o Grint. É o Grint. Eu tô do lado do Grint. Calma, eu tô muito feliz, mano. Tá disfarçando. O microfone tá cortando até. É, eu tô do lado dele. Todo mundo merece a segunda chance. Tá vendo? Serve pra você também, mano. A Cláusula Santa. Meu Deus, vamos pro cara. A Cláusula Santa. O que é isso? Papai Noel. Obrigado, Papai Noel, Cláusula Santa. Meu Deus, o Cláusula Santa salvamos. Conseguimos. O que é o final? Um bom final. Olha aí. Tá abrindo presente? Eu tô do lado do Grint. Eu tô abrindo presente. O que é que tá acontecendo aqui? Por que eu tô nessa visão aqui? Acho que é isso. Ganhamos presente, galera. Salvamos o mundo no final bom. Que a Mookays aí salvou a gente, né? Do lado do Grint. Valeu, galera. Beijos e até mais.